Música Jornalismo da Câmara Municipal acompanhando a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação na manhã desta terça-feira, dia 19 de outubro, reunião presidida pela vereadora Thais Souza. Com as presenças dos vereadores Domingos Paula, Cleide Hilário e Cabo Fred Caixeta, foram pedidos arquivamentos de projetos de lei pelos seus próprios autores. A vereadora Thais Souza explica melhor. É novidade, né? Vários arquivamentos, na verdade, se não me engano, foram quatro ou cinco. Mas isso é bom que os vereadores tenham entendido que o veto tem chegado. Então, isso é importante que o veto acabe descredenciando essa casa e o vereador entender que não é competência do Legislativo alguns projetos e pedir o arquivamento de antemão. Isso é importante para que possamos evitar veto e desgastes. Além disso, nós tivemos a aprovação de dois projetos de lei aqui na CCJ. Um do vereador Leandro Ribeiro, presidente da Câmara, que cria homenagem aos policiais militares, estabelecendo, inclusive, a sessão solene. Foi relatado pelo vereador Domingos Paula e segue agora para a Comissão de Educação. Tivemos também um projeto relatado pelo vereador Jackson Charles, um projeto do vereador Cabo Fred Caixeta, que cria aqui na cidade um fundo municipal de segurança pública. A matéria segue agora para a Comissão do Servidor Público. Mais notícias no nosso portal oficial na internet ou então aqui no nosso canal no YouTube. Um grande abraço. Até a próxima.